Brasileiras, dançarinos, dançarinas, eu estou cansada de ver os brasileiros gordos enchendo o rabo de picanha ou de carne moída com ovo e arroz e dobradinha e buchada. É por isso que eu estou lançando o meu novo DVD. É o DVD Requebra Dilmais com os maiores sucessos do Acha Music. Solta o som filha da puta! Eu não tenho carro, não tenho teto e se ficar comigo é porque gosta do meu Lebo, lebo Bota a mão na cabeça que vai começar o Reboleição, Reboleição, Reboleição Volta aqui filha! São as coreografias que você adora voltando nas pernas roliças da sua presidenta. Você vai dançar até dar PT! Arriba, suavecito para baixo, para baixo, para baixo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba. E se você ligar já, recebe inteiramente grátis o DVD é o Tchê. Para deixar aquele corpo a corpo com eleitorado muito mais gostoso. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, vai, 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 vai. Vai ralando na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa, é na boca da garrafa. Desce, vai, desce mais um... Nem f***. Nem f***. O Ministério da Saúde adverte. Esse DVD é contraindicado em caso de suspeita de vergonha na cara. Não vou gravar, não, não. Não vai gravar. Não, não, vai tomar. Não vai gravar. Não, não, sério, 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 não dá. Parou, 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 parou. Parou, parou, parou. Parou, vai, então vai, vai. Vai se f*** você, eu, Gaston, Diego, Rafi Abaço. Fala comigo, não tomar no c***, não faz dessa c***. Bicho, 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 bicho. Sério, sério. Não tem asma. Bicho, 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 bicho.